A CIDADE NO BRASIL Oi, tudo bem? Como você tá? Por que você tem um presidente escrito bem grande na sua cabeça? Fogo! O quê? Eu sou o presidente, mas... Hey, can I talk in my natural language? Am I actually American? Não, you can't talk in English with me. Please, talk in Portuguese. Yeah, I know we can talk in Portuguese. Speak Portuguese! Metagame! So you know that I'm Brazilian? Eu te vi falando português, seu safado! Gente, eu vou trocar informações por informações. Eu tenho um livro sobre experimentos ou alguma coisa do gênero. Que? Não! Vou trocar informações por informações. Que eu sou uma pessoa inteligente, eu vou trocar informações por informações. Que lugar é esse aqui? É uma ilha que a gente tá preso e tem um urso fudido que não deixa a gente sair. E como que vocês vieram parar aqui? Acidente de barco. O Félix tava pilotando. O Félix tava pilotando. Tá. Eu não sei como eu vim parar aqui. Eu não lembro. É meio que minha culpa, tá bom? Eu meio que não lembro de... Pera, é sua culpa como? Eu nem te conheço. Eu não... Honestamente, aconteceu um problema. Eu fui me apresentar pro Walter e eu só lembrei do meu nome. É, então. Deixa eu te dar uma... Um papo mais ou menos, ó. Aqui é um... Imagina... Sabe ninguém só larga a mão de ninguém? Ah, então vamos fazer o seguinte. Já que eu tô aqui... Nessa ilha foi sequestrado. Não, já que eu tô aqui por culpa sua, você vai me levar pro hospital desse lugar, porque eu tô com amnésia. Eu preciso ver um... Claro que tem. A gente tem um, mas é um hospital secreto. Eu preciso do médico. Eu tô... Eu tô com amnésia. Eu não lembro das coisas. Bora, bora, bora pra festa, Abadinho. Você vai ter... Pera, presidente. Uh. Isso é o ticket que eu tava na mão quando eu cheguei. Eu encontrei ele e aí eu cheguei. Você já viu isso alguma vez? Porque se você me trouxe pra cá, você já deve ter visto isso, né? É o mínimo que eu espero de você. Você só tem... Você só tem isso? Não, eu tenho outras... Parece aquelas claquetes de preso, né? Rapaz! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que claquete de preso você tá lá? Você tá louco? Você acha que eu vou cometer um crime? É a primeira... Você vai entender com o tempo, mas... Não. Você acha que eu vou cometer um crime? Todo mundo aqui é prisioneiro e a gente não cometeu o crime, Abadinho. Não, a gente cometeu algum, Abadinho. Ninguém tá aqui... Ninguém tá aqui por livre e espontânea vontade. A gente tá preso nessa ilha. E depois que eu escolhi você, agora você tá preso também. Você me escolheu... Você que me colocou nessa enrascadíssima... Mas por que que eu tenho... Não, pera aí. Vem aqui, rapidinho. Rapidinho. Você que me trouxe pra cá? Que isso? Tu vai bater... Eu sou o presidente, ó. Tá maluco? Foda-se! Não ligo! Foda-se o caralho, mano. Mas respeita aí. Acabei de acordar de coma. Meu filho foi sequestrado. Me drogaram. Eu não ligo se o seu filho foi sequestrado. Você me trouxe pra cá. Você é sujo! Pera aí. Pera aí. Atenção, atenção, atenção. Seja legal. Seja legal. Seja legal. Seja legal. Seja legal. Seja legal. Tchau.